E voltamos com mais um episódio de CosmoCast, eu tô aqui com a minha parceira Lua! E aí? E eu não sei se vocês sabem, mas foi descoberto uma parada muito louca aí sobre buracos negros, viu Lua? Foi descoberto a existência de buracos negros andarilhos! Sério? Sério? É sim, eu queria deixar clara aqui a minha indignação, porque eu não sabia que buraco negro na verdade não era buraco! Tá bom? Isso é uma grande desinformação pra população celeste, porque se fosse buraco, a gente só tamparia com qualquer coisa e já resolveria o problema! Tipo o quê? Eu sei lá, Plutão, ninguém tá usando ele mesmo! Ai que legal, alguém lembrou de mim! E dizer aqui que a gente considera buraco negro uma apelação do universo, tá bom? Porque parado já causava problema, que ficava roubando massa de estrela, de planeta, e a gente não podia fazer nada! Além de que eles também não seguem as leis do universo! Isso aí é um absurdo! Caramba, gravidade desse problema aí é infinita, viu? Exatamente! Pode ser que... Ai, gravidade infinita! Boa, boa, saquei, saquei, saquei! E pode ser que esses buracos negros estejam perto de nós e a gente nem vai conseguir detectar! E o pior de tudo, quando tu menos perceber, pimba! Virou espaguete de buraco negro! Que que tu acha disso, Lua? 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 Cadê você, Lua? 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 Opa! Caramba, tá fazendo o que aí? Oxe, tu esqueceu da minha translação, rapaz? Eu não controlo isso não! Aí, ó, tem como tu pegar ali meu microfone, por favor? Ah, não, tá, suave, sem problema. Não! Ahahahah!